Três passos pra você tirar nota máxima na conclusão da redação. É isso mesmo, vou começar agora, não vou nem fazer abertura pra você. Vamos lá, dá uma olhada já na tela aqui, ó. Eu tô falando de redação da dissertação argumentativa, que você vai poder usar essa estrutura no Enem ou no Enseja. O Enseja é a prova de certificação de jovens e adultos, beleza? A estrutura é quase a mesma, no Enem vai ter uma coisinha a mais, então presta atenção aqui, e se você não tá chegando agora no canal, deixe seu like, se inscreva aí, e eu sou o professor Tiago Brunanello, especialista em redação em Seja e Enem, tá? Com correção e tudo mais aí, já dessas bancas. Bom, vamos lá, ó. Então, a dissertação argumentativa, modelo Enem e modelo Enseja, ela tem uma obrigatoriedade diferente de outras dissertações, se você for fazer outros vestibulares, concursos e tal. Qual é a obrigação? É que lá no quarto parágrafo, tá? E aí, só uma observação, na verdade, eles nem colocam como obrigatório que seja no quarto parágrafo, mas por uma questão de estética e coerência do nosso raciocínio, da nossa sequência de pensamento, é melhor que a gente deixe no quarto parágrafo, nós vamos fazer alguma coisa. Que coisa que é? Então, lá no quarto parágrafo, nós vamos fazer uma PEI. O que que é essa PEI? É a proposta de intervenção. Proposta de intervenção. Mas que eu gosto de simplificar e chamar pra vocês de ação. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma ação. Toda redação de Enem ou de Enseja, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com a seguinte estrutura temática. vai trazer problemas sociais, tá? Vai trazer algum problema enfrentado aí na nossa sociedade que merece ser discutido, uma pauta importante, tá? Então, por isso, quando chegar lá no seu último parágrafo, você vai propor algo para diminuir, amenizar esse problema. Por que que eu não uso proposta de resolução? Porque tem aluno que acha que tem que propor algo mirabolante, fazer uma coisa muito louca. Mas você não precisa fazer uma coisa muito louca. É proposta de intervenção. Ou seja, você vai intervir nesse problema. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, como você faz para organizar isso, galera? Vamos lá, quais são as listas de itens que você deve contemplar nessa proposta, tá? A primeira coisa que eu coloquei é a ação, né? Se não tiver essa ação, você vai tirar zero nessa parte, tá? Lembrando que no Enem, essa parte vale 200 pontos e no Enseja, tá? Essa parte vale 2 pontos, tá? Porque o Enem vale 1.000, o Enseja vale 10. Beleza? Bom, então vamos lá. Além da ação, qual é o próximo tópico que você precisa colocar? Você precisa ter um agente. O que é esse agente? É quem vai fazer a ação. Além desse agente, você precisa ter o seguinte, você precisa ter o modo ou o meio, né? Ou seja, isso significa como que essa ação vai ser feita. Essa ação vai ser feita como? Beleza? Você precisa colocar também uma finalidade. O que é a finalidade, galera? A finalidade é um para quê? Essa ação está servindo para quem? Para que está servindo essa ação? Tá? E aí, o Enem, o Enem, ele pede uma outra coisinha ali, que é o detalhamento. Beleza? É o nosso detalhamento. Tranquilo? O que é o detalhamento? Você tem que detalhar algum item anterior. Ou é ação, ou é agente, por aí vai. Tem que detalhar. E eu vou dar uma dica para vocês quando eu chegar aqui na estrutura, tá? Mas, então, a primeira coisa que você deve fazer, o primeiro passo é colocar essa lista para você preparar o seu texto. Então, você não vai sair escrevendo a conclusão do nada. Você vai planejando. Ah, o seu tema é sobre o uso indiscriminado, ou seja, o uso exagerado do celular na infância. Tá? Se esse é o meu tema da redação, eu vou planejar qual ação que eu vou fazer para diminuir o uso do celular na infância. Qual a ação? Ah, então, a ação vai ser as escolas, é... as escolas fazerem campanhas para ensinar os alunos. Então, beleza. Então, a minha ação é as escolas fazerem campanhas. Beleza. Quem vai fazer essa ação? Eu já mencionei. As escolas. Como que essas campanhas vão ser feitas? Ah, essas campanhas vão ser feitas por meio de projetos bimestrais. Projetos interdisciplinares, ou seja, projetos entre as disciplinas de maneira bimestral. Ok. Eu expliquei o como. Finalidade. A finalidade é para quê? Para que eu vou fazer essa ação? Vou fazer essa ação para diminuir o uso incorreto do celular. É isso. Então, para que eu vou sugerir essa ação? Para diminuir o uso exagerado do celular. Beleza. É isso. Tranquilo? Então, a primeira coisa que você faz é escrever essa listinha, tá? E aí você vai escrevendo na frente, assim, as suas ideias bem básicas, igual eu falei agora. Depois você vai incorporar isso num texto, vai deixar ele mais gordinho. Mas o primeiro passo, o primeiro passo é você fazer esse esqueleto igual eu fiz aqui. E aí você pode escrever na frente. Show de bola? Bom, segundo passo importante. Falei que eram três passos, vocês dão bem. Segundo passo importante, agora. Você vai fixar uma estrutura na sua cabeça. Como assim, professor? Não fique escrevendo cada hora de um jeito. Tem gente que uma hora escreve a conclusão de um jeito, depois muda o jeito, e por aí vai. Cara, então não fique fazendo isso, porque senão você vai se perder. Pega uma estrutura fixa e fica olhando para ela. Então vamos lá, vou mostrar aqui uma estrutura fixa para vocês. Então, você sempre vai começar com a palavra portanto. Beleza? Depois dela, vírgula. Aí você vai colocar assim, portanto, a fim de... Olha que doido. Você começa pela finalidade. Então, portanto, a fim de diminuir o uso incorreto dos celulares da infância, você começou pela finalidade. Aí você coloca, vírgula. Aí você vai colocar o ou a, ou no plural, né? Você vai colocar o agente agora. Então, exemplo, as escolas, portanto, a fim de diminuir o uso incorreto do celular, as escolas, beleza? As escolas. Aí você vai colocar mais uma vírgula. E aí você vai fazer o quê? Você vai detalhar, detalhar, quem? Detalhar o agente. Lembra que eu falei que você pode detalhar qualquer um deles? Mas a dica que eu dou é você detalhar o agente, porque você pode sempre memorizar que ele vai ficar aqui, ó, e tem vírgulas. Então, por exemplo, é, portanto, a fim de diminuir o uso incorreto do celular na infância, as escolas, aí eu vou detalhar o agente. Quem são as escolas? Né? Responsáveis pela educação na infância, na adolescência, entendeu? As escolas, vírgula, quem são as escolas? Responsáveis pela educação na infância e na adolescência. E aí depois que você fez isso, colocou outra vírgula, você volta agora, você vai querer dizer o quê? Agora você vai colocar a ação. Que ação que esse agente vai fazer? Então, as escolas, vírgula, principais responsáveis pela educação de crianças e adolescentes, vírgula, devem criar campanhas de conceitização. Ponto final, coloquei a minha ação. Aí letra maiúscula, na mesma linha ainda, você coloca essa ação poderá ser feita, agora você vai explicar o como, né? por meio de. E agora você vai explicar, então, vou explicar o quê? Você vai explicar o modo meio, né? O como, como que essa ação vai ser feita. Essa ação poderá ser feita por meio de projetos, bimestrais, envolvendo todas as disciplinas. Beleza? É isso. E aí, ponto final. Se você não quiser colocar um ponto final agora, você pode colocar, por exemplo, assim, ó. Com o objetivo e aí você faz o quê? Você retoma retomar a finalidade. Com o objetivo de fazer isso, 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 aquilo. E aí, ponto final. Acabou. É isso. Então, o primeiro passo, prepare os seus tópicos. Beleza? Segundo passo, faça uma estrutura fixa, não fique mudando toda hora. Não fique mudando toda hora. E, professor, e qual o terceiro passo do sucesso? O terceiro passo do sucesso é você conhecer a sua prova. No Enem, para você tirar a nota máxima na conclusão, você precisa colocar essas cinco coisas que eu falei. Essa listinha aqui, ó. Você coloca tudo, 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 Então, eu vou falar um jeito fácil de você decorar. Você vai decorar isso aqui, ó. Fada. Não posso cantar para não perder a modificação. Fada muito fofa. O que é uma fada muito fofa? É a sequência de coisas que eu coloquei. Então, você vai colocar, começar primeiro com a finalidade, vou pintar aqui, ó. Vai começar primeiro com a finalidade, depois você vai fazer o agente, depois você vai detalhar, você vai colocar a ação, depois o modo ou meio e fecha com a finalidade de novo. Olha lá, ó. Finalidade, agente, detalhamento, ação, modo e finalidade. Então, no Enem, grave a sua estrutura, conheça a sua prova. Fada muito fofa, tá? E no Enseja, no Enseja, você não precisa de todas essas coisas. Basta que você coloque apenas três delas. No Enseja, também existem as mesmas cinco coisas, mas para você tirar a nossa máxima, o Enseja exige que você acerte pelo menos três. Então, eu recomendo que você faça o fan. Fan. Sabe aquelas buzininhas? Aquelas buzininhas antigas falam fan. Faça o fan. O que é o fan? Você começa lá, então, faz a finalidade, faz o agente, não detalha daí, já que é o facultativo, não detalha, coloca a ação. Ah, pessoal, mas já deu três, cara, mas aí, obviamente, você vai explicar como fazer isso. E aí, você está fazendo quatro, você está fazendo até um a mais para ficar mais tranquilão. Mas não seja, basta que você faça só três, dá certo. Mas eu recomendo que você faça o fan, que aí, o seu texto vai ficar completinho e os dois pontos vão vir com certeza. Fechado? Então, se você curtiu esse vídeo, deixe esse comentário aqui fazendo um favor e não se esqueça de duas coisas muito importantes que vocês podem fazer e devem fazer agorinha, tá? Aqui na descrição desse vídeo e também na descrição deixando no comentário. Você tem um link para se cadastrar e eu deixei um manual de redação para vocês, tá? Você pode imprimir, ele vai chegar digital, você pode estudar pelo seu computador ou pelo celular ou pode imprimir como eu fiz aqui, grampeadinho, e seguir a estrutura que eu mencionei aqui. Tem toda a estrutura da redação assim como eu fiz agora na conclusão. Isso aqui não custa nada para você, é um manual de redação para você realmente treinar. Agora, quer treinar exercícios e depois fazer uma redação mesmo sendo corrigida por mim, você tem a possibilidade de adquirir aí, agora no caso do Enseja apenas, tá? O nosso simulado oficial. Essas quatro atividades vão chegar na sua casa, inclusive, folha de cartão resposta para você treinar aí, tá? E também, aqui ó, folhinha de redação, tá? Então tudo isso aqui vai poder chegar na sua casa. A gente está com uma promoção muito, muito da hora. Inclusive, tem três possibilidades de você escolher o formato do seu simulado, tá? Então, tem um link aí também na descrição, é só você conferir, tá? Baixa esse material gratuito e aí, quer o simulado, já dá uma olhada lá embaixo para não perder nada. Tamo juntos? Fecharam? Maravilha? É isso então, beijos e abraços, tamo juntos, tchau, 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 valeu!